Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Bom, como vocês viram, eu voltei a publicar os vídeos e quero dar uma turbinada e conto com a sua ajuda. Então, antes de passar o conteúdo, eu já peço pra que você curta, pra que você, se viu algum vídeo aqui, compartilhe e se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber notificações, que agora... Ah, agora você aguenta que eu vou passar muita dica, muita informação pra você, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu quero falar de algo que eu preparei especialmente pra que você comece bem o seu 2019. Eu preparei uma coletânea de pequenas histórias, como a maioria de vocês que já me conhece, que vem aqui no canal, sabe que eu tenho muitas histórias de superação. Vai gostar disso que eu preparei pra vocês, que é o quê? Um e-book. Isso mesmo, com cinco. Cinco passos pra você turbinar a sua vida. E mexer em todas as áreas, sabe? Na sua vida, tanto profissional, na sua carreira, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, tá certo? Então, cinco dicas pra você turbinar a sua carreira. É um e-book simples que você pode ler aí, ó, no seu celular, pegando o transporte, na hora que você estiver de bobeira. E vai. Vai transformar a sua vida. Pode ter certeza disso. E coloca aqui embaixo nos comentários, tá bom? E vai lá no site deboramartins.com.br barra e-book. Coloca o seu nome e o seu e-mail. Diz que você quer o e-book. E embaixo, assim que você confirmar, você já pode baixá-lo gratuitamente. É o meu presente pra que você comece o ano novo com o pé direito, tá bom? Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até lá!